Alex Montenegro, amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, como vocês observam, nós estamos mais uma vez aqui no pátio da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, o coordenador das unidades básicas de saúde, meu amigo Mardoni Tabosa. Na verdade, relatando, eu obtive através das redes sociais uma informação que eu achei bacana e benéfica até para a questão da população em si. Que algumas unidades estariam funcionando em horário estendido. Mardoni, tem que você falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. Tem gente que trabalha e não tem condições de ir ao antigo pôr de saúde, como era chamado. Mas hoje já pode ir à noite, porque algumas unidades estão funcionando nesse horário. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia aos seus ouvintes do programa. Bom dia aos seus ouvintes do programa. Nós tivemos essa iniciativa de propor esse trabalho nas unidades de saúde no horário estendido. Inicialmente nós escolhemos três unidades, que foi o Buriti, o Croata 2 e o Coaçu. Passamos ali um mês com essas três unidades. E foi um trabalho que foi muito oportuno naquele momento, porque a gente estava com uma demanda muito grande de pacientes suspeitos do Covid, com síndrome gripal. E para diminuir o fluxo do hospital, diminuir aquele atendimento mais numeroso no hospital, nós realmente conseguimos abrir essas unidades. Mas, posteriormente, não deu certo a gente manter o Buriti, e aí nós optamos pela Coab, que era uma unidade mais central e que tinha um melhor acesso para a população. Então, ficamos atualmente com a unidade da Coab, do Croata 2 e Coaçu. Essas unidades funcionam em um horário de 8 da manhã às 21 horas. 9 da noite, de 8 da manhã às 9 da noite. A equipe da noite é composta pelo médico, a enfermeira e o técnico de enfermagem. Agora, nós passamos por algumas dificuldades, porque para a gente poder contratar o profissional médico para esse horário, realmente é complicado. Geralmente, os profissionais médicos estão vindo de outros plantões, estão vindo de outros municípios, e realmente tivemos uma dificuldade muito grande para poder compor essas unidades com o profissional médico. Mas, conseguimos, e atualmente nós estamos com as três unidades com o médico. O doutor Ednardo está lá no Croata 2, ele já trabalha lá durante o dia e passa por horário noturno também. O doutor Breno, que é o nosso médico do Bango Brás, ele passa o dia no Bango Brás e à noite ele vai para o Coaçu, está atendendo lá, juntamente com a enfermeira e a técnica de enfermagem. Nesse caso, a enfermeira e a técnica, a gente faz um revezamento entre as colegas, mas todo dia tem lá a enfermeira e o técnico. E o doutor Robson, que ele atende no Croata 2, ele atende na Coab. E nós conseguimos realmente compor essas equis para poder a gente manter esse atendimento do horário estendido. Em uma conversa informal com a nossa secretária e com o nosso prefeito, Bruno Figueiredo, a gente questionou se, quando terminasse a pandemia, nós poderíamos continuar com essa proposta. E o prefeito, de antemão, já nos adiantou que isso era um projeto mesmo dele, que ele já havia pensado realmente nisso, junto com a nossa secretária de saúde, de ter essas unidades de referência no horário da noite. A pandemia chegou, aceleramos esse processo, por conta da necessidade mesmo, mas já era um projeto inicial da Secretaria de Saúde, junto com a gestão do nosso prefeito, Bruno Figueiredo, para ter essas unidades à noite. E nós iremos dar continuidade. Pandemia passando, pandemia, a gente tendo realmente essa melhora nesse aspecto geral do Covid, nós iremos continuar com as nossas unidades no horário estendido e ainda com uma proposta de expandir para mais unidades. Nós temos atualmente três, mas o prefeito, junto com a secretária, a gente tem esse objetivo de expandir para mais unidades. É justamente uma matéria como essa que a gente tem e faz com muita satisfação, porque é uma matéria que vai justamente de encontro à necessidade ou às necessidades que justamente a população tem. É o que eu mencionei no início da matéria, muita gente tem dificuldade de ir ao posto de saúde, à unidade básica de saúde, mas que com esse projeto aqui, e se um projeto como esse expandindo, com certeza a saúde irá dar uma guinada considerável, viu, Mardani? É verdade, é verdade, você tem toda a razão. Nós tivemos uma divulgação no início, quando tivemos ali a ampliação desse serviço, mas eu acredito que com essa reportagem sua, que é muito oportuna, eu agradeço até a sua iniciativa, eu acredito que muitos pacajuenses, que ainda não estavam sabendo, a comunidade de uma forma geral vai ter acesso a essa informação e vai ter mais esse benefício dessa consulta no horário da noite. Nós orientamos que as demandas mais urgentes, realmente, que possam ficar para esse horário estendido, né, que é uma consulta mais rápida, mais urgente, e as demandas de acompanhamento que fiquem nas suas unidades mesmo, né, daquela população que já faz aquele acompanhamento em sua própria unidade, a questão da hipertensão, da diabetes, da saúde mental, a renovação das receitas, que a população deixe realmente para tratar desses assuntos, né, dessas demandas, nas suas unidades de origem durante o dia. E para a noite, realmente, aqueles casos mais urgentes, que precisam do atendimento médico, atendimento de enfermagem e da técnica de enfermagem também. Todas as unidades no município de Pacajus contam com o médico, como é que está a situação das unidades básicas de saúde em Pacajus? Hoje nós estamos apenas com a unidade da Pauliceia, né, que está sem médico, nós somos 21 equipes, e dessas 21 equipes, apenas a Pauliceia, né, a unidade da Pauliceia, que está sem médico. Nós estamos aí em contato com vários médicos, propondo aí esse trabalho, né, no nosso município, na unidade da Pauliceia. Estamos encontrando algumas dificuldades porque o profissional médico tem várias oportunidades de trabalho, né, a gente sabe disso, não é só Pacajus que passa por essa dificuldade, todos os municípios aqui no nosso entorno estão com unidade, nós estamos apenas com uma, mas alguns municípios estão com mais de duas, três, quatro unidades sem o profissional médico. É uma dificuldade que nós temos, mas graças a Deus, no momento, já tivemos uma situação pior, assim, de ter várias unidades sem médico, mas graças a Deus, hoje nós conseguimos aí 20 unidades com o médico, estamos aí na busca de completar as 21 que falta só a Pauliceia. Marloni, eu queria te agradecer pela entrevista, eu acho que é sempre muito oportuno, sempre quando eu converso com esse cara, é espetacular porque ele, sabe, ele relata aquilo que está acontecendo, né, e diga-se de passagem, são boas notícias que a gente informa para a população, porque lidar com saúde é sempre muito difícil, principalmente nas unidades que a gente nota, que por muitas vezes, né, muita gente tem aquele ali ligando, ah, na unidade, o médico adoece, o médico é um ser humano como outro qualquer, né. É verdade, nós tivemos uma grande dificuldade nesse período da pandemia, vários colegas profissionais, eles adoeceram, né, enfermeiros, médicos, técnicos, as recepcionistas, a gente teve aí que realmente fazer um desdobramento muito grande para poder manter os nossos serviços, né, mas graças a Deus, quem passou por o problema, né, do Covid já se recuperou, já retornou aos seus trabalhos, nós estamos aí mantendo os nossos atendimentos, tá, né. Aí eu reforço aqui a oportunidade para poder passar um recado para a população, né, que se tiver alguma demanda, se tiver alguma necessidade que não tenha sido conseguido o atendimento, é adequado nas unidades, que possam nos procurar, às vezes é uma falta de uma medicação, né, que ele não entendeu por que está faltando na unidade, a gente consegue explicar aqui, a gente passa as informações, às vezes é um exame, é um atendimento, não deu certo, vem aqui que a gente procura realmente ver o que é que faltou, o que é que precisa, né, para a gente poder agilizar esse atendimento e aí a gente vai dando essa resposta necessária para a população. Obrigado, Mardonio. Eu que agradeço. Até mais. Coordenador das Unidades Básicas de Saúde, né, Mardonio Tabosa, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, E com certeza, foram essas as informações, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.